O Deus é o seu mar, o 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 mar. Eu estou aqui na Paulista nesse grande ato dia 13 de julho, o maior ato de todos que eu participei e eu vi em todos os atos do povo querendo o Foro Bolsonaro, pedindo por Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, para colocar em volta o impeachment do Bolsonaro, tem mais de 100 pedidos de impeachment, não é possível. Quando está morrendo por culpa do Bolsonaro e do governo dele, nós já podemos ter muitas, muitas pessoas sendo vacinadas, milhões de pessoas, não estão sendo vacinadas, estão morrendo por culpa do Bolsonaro Ninguém aguenta mais a sabotagem ao distanciamento social, ninguém aguenta mais a sabotagem da vacina, ninguém aguenta mais as conspirações permanentes contra as liberdades do Bolsonaro. E é por isso que nós devemos estar em todas as horas na luta contra a civilização. Na quarta-feira passada, nós tivemos no Congresso, entreguendo o impeachment do abortivo, que é mais uma forma de luta nessa grande entrada do Bolsonaro. Obrigado!